Olá simios, 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 mais uma vez, Abner Trovão aí, no Curidade Abbao, gente Tem um cara do bar, com um celular mais ou menos Vou ver se eu consigo juntar o dinheiro, comprar É intenso pra caralho, costumo usar o celular bastante, não paro o dia inteiro, é maior ruim ficar sem celular, apareceu um serviço aí, também ontem aí, com uma cliente aí que me deixou um pouco mais perturbado aí também E... Tô morrendo de fome Ficou fome Consegui arrumar um... Uma mistura Com um cara que pegou no lixo, algumas carnes É... Até bastante, razoavelmente bastante Tem umas carnes legais aqui Aí ó Que é pra mistura aí pra semana, tô sem mistura nenhuma Né, vou ver se eu passo na feira pra... Pegar alguma sobra... De feira... Ah... O que eu... O que eu acho lá Vou vir cedo Não vou aí tarde Vou ir cedo Que eu tenho que trabalhar Tem que ir arrumar Ver se eu... O que eu faço Pra conseguir esse dinheiro O serviço tá meio parado Ah... E... Tô comendo muita bala Pra dar uma acalmada Fumando um Fumando dois massas por dia Nervosão Nervoso Ah... Preocupado É... E... E... Pude aí algo pra dar certo aí as coisas Vamos trabalhar Ah... Agradecer o... Personal Trainer Agradecer... Os amigos do grupo Agradecer todo mundo aí Galera que me der Paypal A ItapicPay Agradece É... Mercado Pago E é isso Vamos ver se a gente consegue comprar um celular aí Pro fim de semana E seja que Deus quiser É isso Sim, 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 sim Sim, sim, sim Valeu Valeu